Música 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 Tava um heavy aqui mano quase que morri Música 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 O que é isso? Deve-deve. Tenta. O que é que é uma massa? E aí Ok, não está? Vale, vale, vale Estás a vê-lo? Está em baixo? Está escondido? Oh, está bom? Ele saltou para o outro lado Está aí Está um tiro, está um tiro Saltou É que eu só sei se meteu Oh mano, o Taze num gajo com um machado que não tem em RPG, coitado Não, não, a mim não me matas Deixa-me ir em baixo, morri Vocês estão a pedir a boa velocidade Está-se bem Veja aí como é que doeu, vais a cansadeira de carne cerrado E aí o fã, me foste abaixo outra vez? Não, 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 estou aqui, estou aqui Estava a afetar com um light, com invisibilidade Quem é o próximo? T warp P Ba Isso tu gajo está a dar-me de charge A única Capa Tchau aqui um bumbum aqui mais O meu taser bateu na bolha, no shield. Eu morri. Obrigado, és um amor. Atrás, atrás nós, atrás nós. Viu. O que eu não tenho nesse? É para ser flashado. O que eu tenho? Não estou muito mal. O que eu tenho? O que eu tenho? É isso. Não estou muito mal. Não é? Ai! Que bué da burra agora! Eu sou de flashado outra vez, mano! Eu posso a vida ser flashado! Que bué da burra! Pois mano! Só que este cara está a matá-los, mano! Este cara já é um idiota, mano! Eles conseguiram? O que? Bro! Eu estou alagado, só pode! Não era bom, não era? Ele ficou lá outra vez! Este cara estava a ir aonde? Eu não percebi! Estava a fugir das minhas setas Estava a fugir das minhas setas Está lá em cima! Está ali a fugir com a... Com a caixinha! Já te apanho, onde é que estás tu? Business face... Esses caras estão a passar tão mal, bro! Não! Já matei o mesmo Lightway vezes! Matei o Heavy! Alguém aí em cima! Estão as duas equipas swipe! Nós temos os dois vinte aqui! Foi... Estão a roubar! 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 Este então! Que cabrão! Aqui ele levou com o tes, é para não ser mais um bandido. No rabo. Ei. Ei. É. Estou a roubar o copro, estou a roubar o copro. Sei o que é que tu queres que eu faça, mano. Vai, eu vou puxar estes gás, bro. E aí E aí E aí E aí nós quase fizemos 20 mil com base cor também ter em 13 avis ajudou um bocadinho ajudou mas não fui de invisibilidade em vez de em vez de baixas ainda por cima contra dois é bis com um sledgehammer o fato de que eu só morri cinco vezes já não vem nada mal lá dentro né é para a gente a gente se vamos ter que ir lá para dentro oh vai ter comigo um gajo E aí aqui pelo wipe tal diger só e aí olha este gajo olha-me o rio vai porque este gajo estava o 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